Com o Mario Fletch, tem pedro, o branco, o Dragon Ball Z. Tem um programa mais mágico, 25. É um dinheiro, meu Deus. Uou! É um dinheiro, é um dinheiro. É um dinheiro, é um dinheiro. É um dinheiro, é um dinheiro, é um dinheiro, é um dinheiro. É um dinheiro, é um dinheiro, é um dinheiro. Se não consigo irritá-lo assim, talvez matar alguns de seus amigos resolvam o problema. E é um dinheiro, é um dinheiro, é um dinheiro. Eu sou o outro mundo, eu sou o outro mundo. Ninguém é isso, não é isso. Gohan, Gohan, papai? Por que está se confundindo? Não posso vencer essa batalha, mas você é o único que pode salvar a todos. Mas ele é muito forte. Você também é. Acredite nisso. Ouça a voz de todos que estão aqui com você e use toda a sua força. Eu sempre vou estar aqui com você. Sempre. Papai, eu preciso da sua ajuda. E é de onde vem o que vai fazer. E é de onde vem o que vai fazer.